E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Não, mas eu nunca tive nada com a Kaline não, pô. É só amizade mesmo, bróda mesmo. Sangue boa pra caralho. Gente boa pra caralho. Você falou que você é mesmo, filha da puta. Mas você é empresário de Nia, Idria? Empresário de coerrola, rapaz. Que é, véia Nia? Pelo amor de Deus, vai tomar... Véia Nia? É, Niseira tá aqui. Ô, Vitor, aparecida. O nome é aparecida. É pelo menos quantos anos tem uma pessoa que não aparecida? Ela já nasce com uma chapa, Fábio. Ela nasce com dente obturada. O cara botar o nome da Maria Aparecida é como se fosse o Benjamin Button, porra. Nasce com 80 anos. Live dos botes aqui. Vai pra onde, caralho? Eita, pulei, ó. Pulou e vai pra onde? Eu vou pra casa da tua mãe. Não, beleza. Cara, eu tô pensando no xingamento da Catracá. Aí é menos mal, menos mal do que falir. O que a gente tá fazendo no ar? Vamo ali, ó. Eu vou ofender a voz do Catracá. Vamo ali, ó, naquela casa ali. A música que é do empresário? Porra, aí tem que arrumar, né, véi? O cara paga... O cara tá aqui, o cara tá aqui, Fábio, Fábio, Fábio. Aonde? Vitor, não vai não. Vitor, não vai não. Os caras foram pra outro lugar, nada a ver. Estão em Nárnia. O Nárnia tá com tua paia, aquele cuno. É isso aí. É essa, rapaz. Peraí, quem tá em Nárnia é o Vitor, viado. Não é nós, não. Eu falei pra ele, ele não ia. Ele continuou. Eu pensei que era você que tava com a agenda e o Catracá. Eu falei, então, cê é isso. Cês são completamente... Por que que cê tá aqui, são merda? Eu acho que eu voltei, porque é melhor ficar com gente que tem probleminha na cabeça. Caralho, o Vitor matou o Pelé, véi. Que esse, cara? Briga da peste, menino. Briga da peste. Briga da porra. Fui ali. Vá bem. Eu escutei o negócio, mas era aquela coisa, porra. Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Então é melhor ficar, né? Porque aí o bicho só pega. Se ficar o bicho come. Não, se ficar o bicho pega. Não, pega como não. A gente briga. Aí eu morro. Se correr que o bicho come. Ah, ei. Ei. Não dê pra trás, não. Não dê pra correr. Ô, Vitor. Tem esse negócio novo, Torino. Vai se fuder, vai ladrão. Torino, você tem uma tatuagem de palhaço, véi. Torino tem tatuagem de palhaço? Tem. Que nem você, mano. Matador de policial, matador de policial. Aqui, vim lá pra você. Cadê, cadê homem? Cadê homem? Pra você não ter desculpa, ó. Você não tem bala pra matar a gente? É o mec que tem bala. Meu Deus. Não, tá de sacanagem, né, véi? PF, DNC, porque tem que ficar bem, que tem que ficar bem. Vai te tomando, me ocupa, bota aqui, que tem que ficar bem. Eu vou lhe dizer uma coisa, não é por nada, não, mas o Iadinho botou pra cavalo. Me lembrei disso agora, não sei por que, véi. Fica perto, meu irmão. O bicho meteu... O bicho meteu Splinter Cell, Double Agent, meu amigo. Fingiu que era um cara, depois era outro. Caralho, zão. Ué. Já vai começar o Boboicast, né, fila da puta. Caralho, eu só escutei a pancada, fi. Do taco. Véi, é muita doideira, véi. Eu fico... É, eu fico triste, véi, com essas paradas. Porque o cara mobilizou toda uma comunidade. Binho, no final do mês a fofoca vai ser pesada. Cadê o catrapa, cadê o catrapa, cadê o catrapa, cadê o cara catrapa, cadê o cara catrapa. Hora da venenosa, Alexa. Notícias. Traca. Tava aqui, acho que deve ser mais, não será? Em hora da venenosa. Ah não, fodeu. Começou com essa pica dessa Alexa. O cara tá com a Judite agora, fodeu. Alexa, notícias. Cadê os caras? Dei lá. Meu Deus, eu tô esse filho de rapariga, eu tô ficando é tonto já. Tem uma venenosa. Olha aí, gente, os clubes de 10 e 20, tá com a perna. Vime. Alexa, pare. Senador. Pega batimento, não achou ninguém não. Pega puta. Tem ladrão aqui, ó, na casa roxa. Ladrão vindo pra loja. Tô precisando de roupa, que eu tô meio nua. Aqui, aqui. Ladrão. Dou-lhe uma, ladrão. Dou-lhe duas lá em cima, ó. Mais uma, ó. Parcando posição. Ele caiu? É? Nossa senhora, ele tá dentro do garageiro. Dentro do garageiro, com medo. Ele tá tenso. Tá chegando, rapaz? Ali, ó. Realocando a zona segura, sonho. Chegando, Zaf. Ai, caralho. Vai o veicular aí, ó. Tô brigando contra o sol, caralho. Esse que tá atirando agora. Cadê ele, vindo? Eita perna. Fica batado bem de... Tem um rapaz santâneo aqui, ó. Socorro! 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 Caralho, cara. Matraca do caralho. Tô nem ouvindo. Vou botar ruim. Eu vou ter que colocar aquele toque do som aqui. Filha da puta! Cu, 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 cu. Tem cara aí na tua frente, caralho. Tem cara aí na tua frente aí, filha da puta. Porra! Fica peste dos garças! Fica mais zoado essa perra! Vem, vem, vem! Vem, vem! Cadê o zão? Foi na licópera! Vem, vem, vem! 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 Ele pode remobilizar! Vai, onde que atraca! Olha que cadera! Tem que ir com o colelho! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Fica matando! O! 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 Boa! 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 Ei! Tapca, tapca, tap! Socorro! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Tem condições não porque a gente sabe que a batava vem daí. Aqui é só tapo, pegado e é isso. Completamente sem condições. Até o cara, véi! Cadê o cara, velho? Sei lá, velho. Porque não sabe nem do que ela tava, não. Sai! Alexa, frase de um ninja. Que que é isso? Ué. Ah. Pô, você que disse, Aurina. Ó, tem um cara aí perto de vocês, ó. Só diga de paca, vou tentar atropelar esse filho da puta. Atacai, porra! Vou ficar sem voz. Vem pra cá, vem pra cá, vou comprar um. Comprar, vai comprar, vai comprar, vai comprar, vai comprar. Vai comprar, vai comprar, vai comprar. Vai comprar, vai comprar. Sai, sai, sai. Gente, olha o cara atrás de vocês, gente. Tem que comprar primeiro. A chance não vai morrer, grande. Então vai lá e mata, vai lá. Eu tô de caminhão sem placa. Então vai, vai, o caminhão já é uma placa. Vai. Atravessando a rua, atravessando a rua. Entrando aí na TV Estação. Tô chegando. Tô chegando. Cadê os caras? 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 Vai, vai. No meio da mata aqui, ó. Só que ele tá atrás dos cerqueiros. Aqui, no meio do cerquinho. Aqui, ó. No meio do meu lado, aqui. No meio da mateada. FilhadaFu! Jesus do Nazareth. Eu bati cinco caras. Como eu não sei? Ó, dois ladrão chegando ali embaixo. De grulho. Estou atrapalhando os outros, não consegue matar mais. Ó, ali ó. Dois ladrão chegando, Tim. O que tá cheio de cocaína, é pra quem tu pô rocks com cocaína hoje, estila da puta. Não, po, o café é doido mesmo. Hoje eu tô feliz, é porque eu tô no hype pro Dinha 30, po. O que é que tem Dinha 30, né? Eu acabo de botar com hype pra fofocar, velho. Fala sério, bicho. Dinha 30, mas... É engraçado, parece o parede de Fifi mesmo. Vem, bicho, o que é que eu posso fazer, po? Se um cara, um cara só, que mobilizou o Brasil, cagou na caceta, o que é que eu posso fazer, velho? O cara meteu um espião aí no meio do mundo. Acaba tava lá... Os spoilerzinhos de leva na galera. Essa história eu não tô sabendo, não. Pois é. Primeiro comer o chum, depois tem um espião aí no meio do mundo, espirita é céu. O que é que eu posso fazer? Põe no céu. Deu caracinho comigo. Ali, ó. Saiu o cara aqui, pele! Escuta, aqui. Tô falando, filha da puta! Tô aqui, Binho! Tem mais? Tem mais também, tem mais. Eu sei lá, meu irmão. Joga a placa aí, joga a placa. Toma, Binho, toma, Binho. Três placas, Binho. Três placas. Levanta, ele tá caído na caçamba. Filha da puta. Mata ele. Ei, 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 ei! Vai, 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 vai! Você viu o jogador do Brasil novo? Por que tu acha que eu ando olhando na internet? Eita! Twitter! Gays! O que? É o Gayser que me machucou, mas eu não tá acerto. Os caras que estão fazendo com o Paco, ele tá filmando o batendo punheta, porra. Desculpa, punhão. O que? O que? Não tinha uma hashtag no Twitter esses dias? Era o punheta? Caralho, velho. Não sei disso não, velho. Foi, porra. No Twitter tava isso, porra. Ontem, punheta. Sei lá, ganhou o Twitter. Meu Deus, velho. Deveríamos, que hoje teve um babado. Caralho, velho. Ei, não ataque, porra. Não, ataca aérea. É o Vitor Dias, meu irmão. Doideira. Rábio, pega o outro. Hoje teve um babado. Vem comigo. Meu Deus do céu, velho. Vem comigo. Vem pegar o Odato aí, Zanf. Vem comigo. Vamo. Nós vamos pegar. Só quero ver cadê esses caras que estão com atacarem nós. Não, pode ir. Pode ir. Acelera. Acelera. Vou te ajudar a virar. Tá. Tá. Como é? Martela o martelão. Levanta a mãozinha e pega o bichão. Caralho, Felipe. Felipe, você viu a punheta do Paquetá? Ó, era aqui em cima do pré-dinheiro, o pré-dinheiro vermelho. Tá de parabéns, hein, ô Felipe. Zafa, cara do pré-dinheiro vermelho. Caiu, caiu, caiu. Tem um nu e um caído. Um nu e um caído. Joga essa porra aí, mi. Não tem não. Tem que entrar aí. Tem que entrar aí. Tem que entrar aí. Toma, otário. Tem um embaixo. Tem um embaixo. Deu bem, Catraco. Tô safe aqui. Tô safe. Nossa, será um arque fresho. Vai ter que ser rápido aqui. Eita pé. Vou entrar dentro do coletivo. Eita pé. Tô dentro do ônibus. Tô dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Fudeu. 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 Bora que eu tô na cena de grávida. Vem, chega, Binho. Binho, Binho. Os caras tinham tudo, velho. BINHO! Tá gringando. Mas não tinha nada. Não tá na peste, velho, não dá não. Caralho, pô. Meu Deus do céu, velho. Vai se virar da puta no rumo aqui, velho. Tem quantos cantos. Caralho. Esse Binho aí dele foi forte. Pô, velho. Esse Binho dele aí. Peraí, você tem uma tatuagem do Luffy? É sério que você tatuou um pirata que instiga no corpo, velho? Véi. Véi. Se eu gritar assim, o cara vem armado pra me dar tempo. Ele. Ê, rapaz. Na frente dele, você fica só babando o ovo dele, né? Que cara da puta. Falta uma batera, né? Fica no cu do Victor. É, tá foda, velho. Os cabas tão gritando demais, velho. Vai, Catraca. Faz o teu nome aí. Não perde, Catraca. Não perde, Catraca. O cara tá do seu lado, velho. Tá do seu lado, viada. Porra, é TMR. Aproveita que tá calado, Victor. Pô, pô. Me compra, me compra. Me compra aí, pô. Me compra aí, pô. Ê, 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 ê. Vai, vai. Dá pra comprar um. Dá pra comprar um. Dá pra comprar um. Catraca, catraca, catraca. O cara que mais matou no time, tá? O cara que mais matou no time, você compra. É ele, é ele. Olha lá, ó. É ele. Não, tem que comprar, né? Porque senão não cala a boca. Cala a boca, pô. Puta. Aquecendo a voz que sábado tem... Domingo tem a seletiva, pô, do rapaz. Pega dinheiro aqui nos escombros, ô catrapa. A gente compra mais um. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco! FALTA POUCO! Sério? Vem, vem, vem. Já deu, já deu, já deu! Já deu! Compra, 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 compra. Catrapa aqui, catrapa aqui. Ó, ó. Vai, 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 vai. Droga, 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 droga. Ê, 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 ê. Ô, 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 ô. Pô, 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 pô. Ó, 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 ó. Já deu, hein? Que que é isso, gente? Eu tô... Morri. Morri. Como é que você morriu? Que isso, rapaz? Eu fui parar lá fora do mapa. Foi? Foi. Eu tô muito... Tá ligado aquele emoji do macaco que tem um terno e um bastão? Tô me sentindo ele com esse bastão aqui. Vamo com esse merdaço de pau. Vitor, eu quero mais... Não, Vitor é CMZ não. É o que tá aqui. Vitor, seu merda! Eu quero que você se foda! Tenta dinheiro. Fique pobre. Binho, ó. Time, tem uma arma aqui, ó. Dinheiro, 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 dinheiro. Já deu. Vamo comprar o binho. Vamo comprar o binho, vamo comprar o binho. Vamo comprar o binho. Dá o dinheiro, dá o dinheiro. Dá o dinheiro, cara. 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 Teeem! 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 Vai tomar no cu, vitor. Helicóptero de suprimento. Eu quero isso. Mas não tem tiro pra isso, não, porra. Mas tem que ter condição pra derrubar, né? Pega esse da ponta aqui, ó. Ó lá, Binho. Arma lá, eu marquei lá. Quantos de vocês tem? Eu tenho 73. Eu tenho 30. Tá, certo. Tá? Eu creio que é melhor do que nada. É melhor do que meter pedra, né? É, às vezes é melhor, né? Agora o jogo parece que é no Skyrim. Poxa, tá com a peste? Aí é foda, Gustavo. Comeu o marido da mulher do cara. Caralho. Poxa. Os caras falando aqui, ó. Que eu tô comendo o marido da mulher do Fábio. Tá, ali, ó. Ali os caras aqui embaixo, aqui, ó. Pertinho. Bicho, bicho do caralho. Ó, Rurvinho. É cima do negócio daqui. É aí dentro, aí. Vamos junto. Entra, Rurvinho. Vamos dar paulada na cabeça. É, paulada. É, paulada. Posso ter paulada. Deu como pop aí. Eu bem um aí, Vitor. Atrás ali. Morreu, morreu. Tome lá. Eita, que é, caralho. O gás, o gás, o gás. Morreu, 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 morreu. Tomei. Morreu, morreu, morreu. Na casa, na casa, na casa. Não é casa, não. É em cima da pedra aqui. Tá, que pariu. Que esses narcos. Fui aí que eu morri. Fui aí que eu morri. Nelson, obrigado por ter visto, paralho. Vitor, vai tomar no seu cu. E aí, rapaz, gente. Caralho, vai tomar no cu, velho. Caralho. Deu um play bosta da porra. Deu bom. Oxi. Oxi. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Mano, o Fábio deu 500 de dano de novo, foda-se. Velho, que isso, cara. Não consegue passar de mil, não, filha da puta. Não, não tem tempo disso aqui na vida. Meu Deus.